Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre tocar o oitavado. Então fica aí que a gente vai falar sobre o que é tocar o oitavado. Como que faz? Como eu posso começar a treinar a tocar o oitavado? Bom, antes, se você é da congregação, eu quero deixar um recadinho pra você aqui. Eu já gravei todos os hinos só violino no soprano. Aqui os 480 no canal. E também estamos gravando agora soprano e contralto e postando um terceiro vídeo que é dueto. Só soprano, só contralto. Os três vídeos de cada hino. Então fica aí, fica ligado, se inscreve, dá um curtir, dá um like, deixa o seu comentário, compartilha, tá bom? Interage aí. E tem também os vídeos de dicas de hinos. Explicações, tá no título. Então eu pego os hinos e dou uma explicação. Como você aproveitar melhor o arco, como você utilizar melhor, tirar melhor som e etc e tal. Várias dicas que eu te dou que vão te ajudar a tocar os hinos, ok? Fica ligado, procura. Tem playlist aqui só de hino da congregação pra você aprender. Vamos lá. Ricardo, o que é tocar oitavado? O oitavado que se fala na congregação, o que é? É você tocar uma oitava acima. Bom, como assim? Vamos entender então. Quando você toca esse hino que eu comecei aqui, né? Dei até uma desafinadinha aí, me desculpa. Que é Ré, Si, Lá, Sol, 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 Fá, Mi, Ré. Então, Ré, Si. Tocar uma oitava acima, ao invés de eu fazer Ré, Si, eu faço esse Ré, eu faço aqui nesse Ré do 3 da Lá. Ré, Si, Lá, Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Ré, Mi. Isso aqui é o total oitavado. Eu peguei as notas do grave e joguei pra uma oitava acima. Porque, presta atenção, só existem sete notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Aí existe o Dó grave no violino. O Dó médio. O Dó agudo. E tem mais Dó ainda. E tem vários Dós de alturas diferentes. Ok? Então, é o seguinte. Você quer tocar um hino, o Cordeirinho. Ré, Fá, Mi, Fá. Ré, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá. Você vai começar do próximo Ré mais agudo que tiver. Depois desse. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ló. Ré. Vou começar daqui. Só que aí, pra você poder tocar o oitavado, você vai ter que estar dominando as posições do violino, né? A terceira posição, pelo menos. Você viu que tudo que eu fiz aqui agora, eu fiz tudo na terceira posição, nesses dois hinos que eu toquei um pedacinho. Tá bom? Então, eu vou fazer também, se você tá assistindo esse vídeo aqui, talvez eu já fiz um vídeo de mudança de posição. Procura aqui no canal. Tá bom? Já tem, na verdade, um bem antigo. E eu vou regravar agora, nessa nova temporada, um vídeo novo sobre mudança, um exercício pra você testar a mudança de posição. Pode procurar aí no canal que já vai ter. Tá bom? Você vai precisar aprender a mudar de posição porque a nota mais aguda que você vai ter aqui na primeira é o Si. No máximo o Do. Então, você vai conseguir tocar só até esse Si e esse Do da corda Lá na corda Mi, sem mudar de posição, ok? Pra você começar a treinar, aprender, a descobrir esse mundo e começar a conseguir ler naquela oitava e passar a tocar na outra, começa com hinos que são mais graves e que você consegue tocar na primeira posição. Assim, você vai começar a entender como fazer. Depois, você procura um bom professor, procura um bom curso online. Vou deixar a dica do nosso curso online aqui. Nós temos diversos alunos do nosso curso online da congregação que chegam querendo tocar o oitavado, querendo fazer vibrato e não sabem e conseguem fazer. E estão detonando no vibrato, detonando no oitavado, tocando muito, muito, muito bem. Procura aqui pra você ver os nossos alunos. No Instagram eu posto também lá, pra você ver os nossos alunos tocando e dominando as posições, dominando o vibrato, porque ensinamos no nosso curso habilidades. Habilidades pra você conseguir dominar o seu instrumento e tocar muito bem, ok? Então, que dica mais que eu posso te dar? Você precisa entender a mudança de posição. O oitavado é isso, é tocar uma oitava acima, tá bom? Ah, Ricardo, mas na orquestra, como que é? Na orquestra sinfônica ou em peças que a gente toca, concertos pra violino, às vezes pode estar escrito assim, um lugar na partitura selecionado e escrito assim, que aquele trecho está escrito assim, oitava acima, oitava, que é uma oitava acima. Mas geralmente isso tá escrito, pode estar também nas partes mais baixas ali. Pode estar escrito, já vi partituras assim na orquestra, né? Eu toco na orquestra sinfônica e ainda é a tuba. E também eles usam pra quando você já tá tocando, lendo, tá escrito na partitura, essas notas. E ele quer... Essa nota. Então, ele escreve essa daqui mais baixa, que é mais fácil de entender, e aí fala uma oitava acima, que é pra você fazer isso. Mas presta atenção, porque no inário da congregação não existe essa indicação. Tem alguns irmãos, o pessoal, recomenda-se que toque uma oitava acima, mas eu penso comigo que pra se recomendar isso, precisaria estar ensinando a fazer isso. Porque senão a gente vê o que a gente vê por aí. Muita gente desafinando, regaçando, tocando tudo errado, né? Então, por quê? Você tá incentivando o pessoal a tocar, mas você não tá ensinando eles como fazer. Eu sei que tem lugar que ensina, eu sei que tem lugar que faz e tudo mais, tá bom? Tô falando no geral, ok? E também não tô criticando, botando defeito. Aprendam a não ficar com mimimizinho, beleza? Eu tô só comentando pra vocês um outro lado do negócio. Então, mais última vez que eu vou te chamar. Quer aprender a tocar nas posições mais altas do violino? Quer aprender um vibrato de qualidade? Quer ser um violinista bom? Tocar com propriedade? Vem pro nosso curso, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, entrar e ser nosso aluno. Hoje mesmo você começa as suas aulas, tá bom? Vai lá, clica lá, entra na nossa página, vem saber mais. Tem atendimento pelo WhatsApp pra você tirar suas dúvidas e vem com a gente. E última coisa que eu falo no vídeo é... Tem grupo do WhatsApp aqui do Dicas Problemistas. Nossa, eu tô lá nesse grupo. O link tá aqui, grupo do WhatsApp. Procura aí e entra lá. Tchau.